De todas as previsões pós pandemia, e o que não faltam são gurus do amanhã, uma delas leva áreas de certeza lógica e provável. Por todas as razões, vão diminuir as viagens de longa distância e o turista terá como foco o lazer doméstico em que pode controlar rotas, horários e escolher os parceiros de jornada. Com isso, o brasileiro, apaixonado por automóveis, vai dobrar seu amor pelo turbinado. Os carrões confortáveis, capazes de acomodar crianças, periquitos, papagaios, sogra e caixas de isopor, serão valorizados como nunca. Ouro no olho, eis que nesse contexto, os governantes, que parecem ter uma ojeriza cônica contra planejamento, devem apostar dobrado na manutenção das estradas e na fiscalização efetiva. Aposto também que bons negócios podem surgir ao longo das rodovias. Por mais que a frase cause arrepios, quem viver verá.